Calibria MCs, Calibria Records, 2028 Olha tudo que passou e hoje to portando a nave mais da hora Ela me vê de Mercedes de rolê na praia com uma gata foda Acendendo o mundo bom e tentando fugir dessa monotonia A ensina que é espesado de cifrão ouro pra minha família Olha tudo que passou e hoje to portando a nave mais da hora Ela me vê de Mercedes de rolê na praia com uma gata foda Acendendo o mundo bom e tentando fugir dessa monotonia A ensina que é espesado de cifrão ouro pra minha família Vou ser congelado, eu to bem armado, falo na quebrada e eu sou muito respeitado Tenho minha móvel, sempre do meu lado, ninguém vai abaixar a cabeça pra safado Pula no meu bloco, acabo com sua vida, vou pro corre meu porque essa é a saída Quero ver quem breca, meu time em campo, quero ver quem vai mexer mesmo nessa batida Vou ser congelado, eu to bem armado, falo na quebrada e eu sou muito respeitado Tenho minha móvel, sempre do meu lado, ninguém vai abaixar a cabeça pra safado Pula no meu bloco, acabo com sua vida, vou pro corre meu porque essa é a saída Quero ver quem breca, meu time é em campo Quero ver quem vem me chamando nessa batida Olha tudo que passou e hoje tô portando as navi mais da hora Ela me vê de Mercedes de Rolê na praia com uma gata foda Acendendo o mundo bom e tentando fugir dessa monotonia As cinete é pesado de cifrão, ouro pra minha família Olha tudo que passou e hoje tô portando as navi mais da hora Ela me vê de Mercedes de Rolê na praia com uma gata foda Acendendo o mundo bom e tentando fugir dessa monotonia As cinete é pesado de cifrão, ouro pra minha família Se mexer com ela você vai ver cantabala Gente cara com pilantra tá no porta-mala Agitando a noite que a festa é toda nossa Nós é os bandido, que as bandida gosta Olha tudo que passou e hoje tô portando as navi mais da hora Ela me vê de Mercedes de Rolê na praia com uma gata foda Acendendo o mundo bom e tentando fugir dessa monotonia As cinete é pesado de cifrão, ouro pra minha família Ah, 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 ouro pra minha família Tá aquiim, meu braço